6. Gálatas capítulo 4 versículo 5 até o 7 diz assim, para resgatar os que estavam subjugados pela lei a fim de que recebessem a adoção de filhos, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. Eu quero que vocês peguem isso daqui. Porque nós somos filhos de Deus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho e Ele clama Abba Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mais filho e sendo filho és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Nós somos pleno herdeiros por decreto de Deus. Não foi o homem que estabeleceu, foi Deus que estabeleceu que nós somos herdeiros. Mas eu quero que vocês peguem nessa noite aqui essa parte de que Deus enviou o Espírito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para habitar nos nossos corações. Por que eu estou falando isso? Porque a libertação da mente que estava escravizada por um sistema, ela acontece a partir desse entendimento. Quando você é um escravo espiritualmente, você vive em detrimento do corpo. Você acha que você é esse corpo. Então tudo que você sente de dor, de questões emocionais, você se prende àquilo. E você começa a lutar contra aquilo porque você acha que você é o corpo. Mas a partir do momento que você recebeu a libertação, que você recebeu aquilo que Cristo fez, você entende que você não é o corpo. Você é um ser espiritual. Existe um Espírito, o Espírito de Deus habitando dentro de você. E esse Espírito, ele recebe a paternidade de Deus. E você vai entender que através do novo nascimento, não é mais o seu corpo físico que está no comando. Através do novo nascimento, do nascimento espiritual, que novo nascimento é mudança de natureza. Então nós precisamos entender esse ponto. Tem pessoas que dizem que nasce de novo, mas a velha natureza está no comando. Novo nascimento é mudança de natureza. Você que era um ser humano, que tinha a sua natureza humana governando tudo, agora você nasce no Espírito com o propósito do teu Espírito estar no domínio da sua existência. O seu Espírito é que está no comando da sua existência. Então o corpo físico, ele vai ser um veículo. Nós podemos fazer uma comparação aqui. Digamos que o teu corpo é como um carro. O teu corpo físico é como se fosse um carro. Agora, no volante, no volante está o teu Espírito. Certo? Quem está conduzindo o carro é o teu Espírito. Agora, digamos que o teu Espírito, ele está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Porque o teu Espírito, ele está em plena comunhão com Deus. Ele nunca deixou essa conexão, essa comunhão. Então, digamos que o teu corpo é apenas o carro. O carro não vai para lugar nenhum sem o motorista. Agora, quem conduz a tua existência ou é o teu Espírito ou é a tua alma. Então é por isso que nós precisamos passar pela restauração da nossa alma. Agora, o teu Espírito está no comando, está no governo, mas o teu Espírito está em plena unidade com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está governando a sua existência através do teu Espírito que está dentro de você também. Por que eu estou falando isso? As pessoas, elas vivem hoje no mundo, muitas pessoas estão aqui, mas não sabem a origem da vida delas. É necessário você saber que você é um ser espiritual. É necessário que a humanidade saiba que nós não somos o corpo. que o nosso Espírito está aqui para governar esse carro que somos nós, o corpo físico. Porém, o que você veio fazer aqui, é isso que a humanidade precisa saber. O que você veio fazer aqui foi decidido lá no céu antes de você vir para cá. E o que você veio fazer aqui está dentro de você. Somente o teu Espírito, somente o teu Espírito tem acesso direto às informações de Deus para saber o que você veio fazer aqui. Apóstolo, mas Deus pode usar um profeta? Sim, Deus vai usar um profeta para confirmar aquilo que Deus depositou dentro de você. Perdão. Deus usa profeta para confirmar aquilo que Deus depositou dentro de você. Vai haver uma testificação. Quando um profeta falar para você, vai haver uma testificação do teu Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas estão perdidas sem saber para onde vai. Por quê? Porque elas confirmam a vida dela a outra pessoa. E às vezes até a pessoa não quer se esforçar para descobrir qual é o propósito de vida dela, qual é o chamado dela, qual é a missão dela, qual é a identidade dela. Então ela vai na massa. Vai atrás, digamos, da multidão. Então, profetas podem sim trazer uma profecia falando da sua identidade. Deu um corte aqui. Shalom, profeta Aldo. Seja bem-vindo. Irmã Rejane, Deus abençoe. Seja bem-vinda também. Então, Deus pode sim usar profetas, mas para confirmar para você aquilo que Deus já colocou dentro do teu coração. É por isso que quando um profeta fala da sua identidade, fala da sua missão, fala do seu propósito, precisa haver uma testificação, testemunho interior. Agora, nesse tempo, é um tempo que dias difíceis estão vindo. O mundo vai entrar numa situação que as coisas vão ficar tão perturbadas, tão deturbadas, que Deus está nos despertando antes que esse dia chegue. Porque virá o dia da grande tripulação. E Deus está despertando pessoas antes que esse dia chegue, para nós começarmos a nos conectar com a nossa bússola interior. Nós precisamos tirar tempo para nos conectar com a nossa própria essência. Porque cada um de nós carrega uma essência divina, uma presença divina, o Espírito de Deus que habita em nós. Conforme disse aqui, porque nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama dizendo Abba, Pai, você carrega o Espírito de filiação. Você carrega a presença de Jesus Cristo dentro de você. Você carrega a presença do próprio Pai dentro de você. Foi a promessa dele. Viemos para ele e faremos nele morada. Agora, é preciso, nesse tempo, nós começarmos a habitar em ambientes de unção. Para quê? Para acender esse fogo dentro de nós. É o tempo em que Deus está trazendo a ativação das essências divinas. Deus está liberando a chama dos sete Espíritos. Isso tudo tem um propósito, é ensinado em ativação profética. Nas aulas proféticas, nós vamos falar o que significam essas chamas. é o candelabro divino sendo aceso dentro de nós. Para quê? Para que você tenha direção. Para que você se conecte a essa essência. Amados, o pacote divino em relação a tudo que você precisa, a sua identidade, o seu chamado, a sua missão, o seu ministério, a sua profissão, as suas necessidades diárias. Você não precisa quebrar a sua cabeça, você não precisa esmurrar o seu corpo, você não precisa trabalhar de uma maneira desordenada para você ter sobrevivência. Entende que enquanto nós vivemos na estrutura humana, enquanto nós vivemos na estrutura de Adão, nós vamos sobreviver. nós vamos lutar, lutar para sobreviver. Mas Deus tem algo mais excelente para você. Deus tem uma vida abundante para você. Agora, esta vida abundante consiste em você voltar ao plano original, você se conectar à sua essência. Quando eu falo de voltar ao plano original, eu não estou falando de um método, eu estou falando de um ambiente. porque a igreja ela sai de um sistema de domínio, mas ela fica presa nos métodos, nas liturgias. E uma das coisas que o Pai tem me falado nesse tempo é que o fim dos métodos estão chegando. O fim da metodologia humana, o fim do sistema humano, o fim daquilo que o homem estabeleceu, é métodos para isso, é liturgia para isso, é forma para isso, é forma para aquilo. Entenda uma coisa, o Espírito do Pai que habita em você é livre. Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. O que você precisa é conectar-se a essa essência e começar assim como lá no princípio. Adão recebia orientações de Deus diariamente. É isso que o Pai quer fazer contigo. Você é filho de Deus. O Pai, ele quer na viração do dia descer e ter um relacionamento com você. Ao você se despertar, o Pai, ele quer trazer as coordenadas para o seu dia. Só que você não precisa esperar apenas o momento em que o Pai desce. Você como filho precisa começar a voltar a esse ambiente do Éden. Você precisa voltar a esse ambiente de relacionamento. O Pai está conduzindo nesse tempo os filhos para o relacionamento. por quê? Porque todos serão ensinados pelo Senhor. Todos recebem a unção que ensina. Do menor até o maior será ensinado pelo Senhor. Porque, amado, se nós ficarmos conduzindo uma igreja embaixo de uma dependência do pastor, embaixo da dependência do líder, eu não estou dizendo para você que você não precisa obedecer. você precisa obedecer. E se você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, aí sim que você vai servir. Mas servir igual Jesus serviu. Serviu consciente do que está fazendo. Servir consciente do que está fazendo. Servir dentro daquilo que você foi chamado para fazer. Porque na seara do Senhor e na casa do Senhor há trabalho para todos. Mas embaixo daquela consciência que um dia eu falei, Jesus aos 12 anos respondeu a mãe dizendo a mim me convém cuidar dos negócios do meu pai. A partir do momento que você recebe a identidade de filho, você está aqui para cuidar dos negócios do pai. É tempo de você conhecer quem você é. E quando eu falo, queridos, de conhecer quem você é, não se trata apenas de dons. Os dons virão como brinde para você. a partir do momento que você entender que você é um ser espiritual e você tem o teu espírito ativo, os dons virão de presente. Por quê? Porque o seu espírito carrega os dons. O seu espírito carrega o poder divino, a sabedoria divina. o dia o pai falou algo porque a gente tem, amados, a gente tem a disposição dentro do coração de depender de outras pessoas. Eu digo que nós temos sim que depender de outras pessoas, mas no que diz respeito à nossa vida pessoal, nós precisamos estar no domínio da nossa existência. Quando eu falo nós, não estou falando o homem natural, estou falando que o nosso espírito precisa estar no domínio da nossa existência. Um dia o pai falou uma palavra para mim que parece forte, mas é a verdade. A partir do momento que nós começamos a entregar o domínio da nossa própria vida a terceiros, nós estamos desprezando a sabedoria divina que está dentro de nós. É isso mesmo. A partir do momento que você coloca a sua vida na mão de terceiros, você está desprezando a sabedoria divina que existe dentro de você. Todo ser humano carrega na sua consciência a sabedoria de Deus. O fato que nós não acessamos essa sabedoria. E assim como a criança já parou, a criança mesmo que ela saiba fazer algumas coisas, tudo ela vai dizer mãe, mãe isso, mãe aquilo. Por quê? Porque ela se tornou dependente da mãe. assim somos nós. Nós não queremos parar meia hora, fechar os nossos olhos, nos conectar à essência divina e esperar a resposta de Deus. Nós preferimos o quê? Nós preferimos ir para o Google e perguntar, nós preferimos entrar em contato com alguém que sabe e perguntar do que a gente receber a resposta de Deus. Queridos, isso é bom você ir a uma pessoa que sabe perguntar. Mas enquanto nós continuamos em tudo buscando resposta em terceiros, nós estamos desprezando a sabedoria de Deus que está dentro de nós. Você percebe que eu trabalho com mentoria. se eu não tivesse consciência espiritual eu estaria aqui divulgando o meu trabalho dizendo para vocês venham fazer mentoria comigo. Mas eu estou primeiro mostrando o caminho para vocês. O mesmo Espírito que traz resposta para mim traz resposta para vocês também. Existem questões difíceis que as pessoas estão bloqueadas, estão travadas. Para isso você precisa de ajuda. Mas a partir do momento que você se destravou existe dentro de você uma biblioteca de sabedoria. Existe dentro de você uma fonte inesgotável de sabedoria. Agora eu vou falar algo para vocês muito importante. Muitas pessoas elas querem ir direto a Deus e obter resposta. Só que você vai como um ser humano. Como um ser humano você não vai conseguir ouvir Deus. Como um ser humano você não vai conseguir ouvir Deus. A sua natureza humana não vai conseguir ouvi-lo. Você precisa ir a Deus como um filho na natureza dele. Como um Espírito. Agora eu vou facilitar as coisas para vocês. você precisa conhecer o teu Espírito. Antes de você conseguir se relacionar com Deus você precisa primeiro se relacionar com você mesmo. o ser humano precisa se relacionar com o ser espiritual. Com a criança interior que está aí dentro. Porque a partir do momento que você conheceu o teu Espírito que você sabe quem você é automaticamente o relacionamento ele vai acontecer. por quê? Porque agora você conhece quem você é. Nós vamos praticar aqui Valdirene Machado. Vou fazer uma prática aqui com vocês. Tá bom? Eu creio que na prática muitos agora já vão conseguir acessar. Apóstolo eu não consegui da primeira vez. É tempo. Eu pra mim consegui a primeira vez queridos foi difícil mas eu não desisti. Por que que eu não conseguia? Porque a minha mente estava sobrecarregada por informações do sistema. Eu vou dizer algo. Se você conhecer o teu Espírito e saber quem você é o relacionamento com o pai ele vai ser tão simples tão simples e tão rápido que é no mesmo modo como a criança se relaciona com o pai. Você ouvir a voz de Deus a partir do teu Espírito é muito fácil. Deus pode falar de várias maneiras. Deus pode usar de vários meios de sonhos de visões de voz audível mas o testemunho de pai para filho de filho para pai é diferente. Quando você conversa com Deus como filho o relacionamento é leve e rápido. Agora se você se relaciona com o pai com a mente escravizada não que o pai te escravizou mas o ser humano por si só ele já tem essa mente. É a história do filho pródigo você vai perceber que o filho que estava aqui era pródigo quando ele caiu em si que ele voltou para casa ele não teve dificuldade ele foi direto para o pai porém dentro da casa vinha um que tinha mente escravizada não havia um relacionamento com o pai ele nem conhecia o pai e foi naquele momento que eu posso dizer que os dois filhos foram libertos porque aquele que estava na casa também ouviu o pai dizer filho tudo que eu tenho é teu interessante que a conversa ali foi pai estou há tanto tempo convosco o senhor não me deu e o pai disse filho tudo que eu tenho é teu esse é o pai que você tem talvez muitas pessoas por tem crenças negativas estão na condição daquele filho que estando na casa do pai passa necessidade sente vontade de fazer uma festa vê ali os novilhos vê tudo que o pai tem mas diz o pai não me dá só que essa é a condição do filho que está com a mente escrava a condição que o pai deu é filho tudo que eu tenho é teu o fluxo da vida foi liberdade para todos aqueles que tem a mente a consciência de filho mas não é uma vida onde você vai sobreviver é uma vida onde Deus está dizendo para ti é uma vida com abundância amém vamos para didática agora vamos fazer uma didática primeiro tem alguém aqui na live vamos fazer evangelismo primeiro agora tem alguém aqui na live que ainda não se sente filho de Deus você ouve falar sobre Jesus você vai na igreja não vai na igreja mas você ainda não se sente filho de Deus porque que eu estou perguntando isso não é para te expor eu vou pedir que o pai libere sobre a tua vida o espírito de filiação eu não vou dizer para você aceitar Jesus porque Jesus não tem complexo de rejeição ele quer se tornar um com você ele quer estabelecer uma aliança não se trata de você pertencer a um clube ou a uma denominação se trata dele vir morar dentro do teu coração é por isso que a palavra está dizendo aqui que Deus envia aos nossos corações o espírito do seu filho que clama dizendo Abba Pai Alessandra Alessandra Leal Boa noite a paz do Senhor seja bem-vinda em nome de Jesus vou primeiro orar para Deus liberar sobre vocês o espírito de filiação Pai Pai em nome de Jesus se tem alguém Pai na live que ainda se sente rejeitado ainda se sente longe do Senhor ainda não te conhece nesse momento Pai essa pessoa está abrindo o coração se você está nessa condição eu quero que você coloque a sua mão sobre o teu coração como um sinal e em nome do Senhor Jesus repita assim comigo Senhor Jesus eu te recebo em meu coração a partir de hoje eu declaro que sou um filho de Deus sou amado decido livremente voltar a casa paterna e te recebo como meu pai entrego a minha vida a ti e digo que o Senhor a partir de hoje me conduza me conduza amém agora ouça o que eu vou liberar em nome de Jesus pai eu peço agora que o Senhor toque nesta pessoa que fez esta oração e libere sobre o coração dela assim como diz a tua palavra o espírito do filho amado essa pessoa seja totalmente preenchida pela presença de Jesus o espírito de filiação venha sobre ela e que a partir de hoje a presença de Jesus ocupe no coração dela os espaços que estavam ali sendo preenchido por outros sentimentos e que a alegria do Senhor agora venha sobre ela em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém feita esta oração para nós nos relacionarmos com Deus nós precisamos nos desconectar do corpo lembra lembra da ilustração do carro lembra da ilustração do carro o teu corpo é o carro você filho de Deus espírito vivente você é o motorista tá você é o motorista só que o espírito de Deus é aquele que te dirige você é o motorista porém digamos que o espírito de Deus está como um GPS te conduzindo a paz amado sejam bem-vindos o espírito de Deus está como um GPS te conduzindo vai para direita vai para esquerda cigarreto certo então veja essa ilustração num carro você anda o dia inteiro como motorista quando 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 você chega em casa você coloca o carro da garage sai do carro vai para tua cama dorme então é basicamente esse exercício que você tem que ter em mente quando você vai deitar o seu corpo fica deitado ali certo mas você que é o ser espiritual ele agora ele vai para outras dimensões espirituais então quando você quer conversar com Deus você precisa fazer o mesmo procedimento ou sentado ou deitado ou num local onde você tenha paz onde você não vai ser interrompido e basicamente você vai fechar os seus olhos e vai se desconectar do mundo externo quando a bíblia fala de comunhão é isso você vai ter comunhão com o pai e com o filho por meio do teu espírito então quando a bíblia fala de comunhão está falando de conexão então quando você fecha seus olhos você vai desconectar-se do mundo externo você vai desconectar-se do seu corpo e você vai se concentrar na região do teu coração por que? porque porque ali está a essência divina da onde você vai receber a maioria das informações eu digo a maioria porque tem informações que vem por outras entradas espirituais por outros setores do teu espírito pra mim a maioria das informações ou vem por este setor do coração ou pelo setor do coronário tá então Deus ele fala de várias maneiras Deus ele pode falar até pela pela sua sensibilidade da pele mas as maneiras mais frequentes é o setor do coração e o setor do coronário onde você vai receber intuição os downloads onde desce os arquivos do céu ali existe pessoas que são dotadas da capacidade da intuição intuição não é pressentimento é além é além de pressentimento e tem pessoas que são dotadas em visão tem muitas visões e você pode também ter um pouquinho de cada um não tem problema mas agora nós estamos falando de relacionamento é quando você vai aquietar a sua alma para você conversar com Deus quando você vai orar as pessoas normalmente ficam lá Deus isso Deus aquilo Deus isso Deus aquilo isso não é relacionamento quando você está falando você está falando externamente você está falando com um monte de coisa você está manifestando uma palavra externamente quando você vai se relacionar com o pai é no interior é por isso que tem pessoas que não ouvem Deus ela vai orar e quer que Deus fale ou seja num relacionamento existe diálogo e quando só você fala 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 levanta da oração aí diz ah Deus não fala comigo como que Deus vai falar se você não deu espaço no relacionamento na verdade não é necessário palavras você vai ir para um local silencioso fecha seus olhos se concentra na região do teu coração e você vai sentir o fogo divino acender aqui quando esse fogo divino acender você se conecta com esse fogo e aí você libera uma pergunta pode ser só com teu pensamento precisa falar perguntou fica em silêncio no começo você não vai conseguir às vezes ouvir mas continua daqui a pouco você vai ouvir aquela voz que sobe daqui e às vezes vai para sua mente ela sobe aqui e vai para sua mente e às vezes ela sobe aqui tão forte que ela sai pela sua boca certo vamos fazer uma prática aqui agora fechem os olhos e se concentrem na minha voz só que você não vai fazer isso num ambiente seco você primeiro chama o Espírito Santo faça um ambiente de unção tem pessoas que tem facilidade né sim podemos fazer isso nas aulas a parte de manhã a gente está fazendo algumas movimentações com o fogo lá né podemos fazer isso também feche os olhos conecta no teu interior quando você faz essa conexão como que eu faço apóstola se concentra na região do teu coração é como se você estivesse olhando para dentro de você concentrado na região do coração em pensamento fala com o Espírito Santo querido Espírito Amados quando você está treinado nesse relacionamento e nessa comunhão com o Espírito quando você conhece o teu Espírito quando você fala querido Espírito a chama acende instantaneamente ele sinaliza querido Espírito se não acendeu instantaneamente sem palavras você continua conversando com ele fala que ama ele fala que precisa dele isso é comunhão respira sentiu que a chama acendeu pergunta alguma coisa para ele pergunta e fica em silêncio espera a resposta Muitas vezes antes de eu perguntar alguma coisa para ele eu digo querido Espírito eu te amo aí ele responde eu também te amo aí você abriu todo o canal do teu coração para ouvir Deus a partir daí você vai começar a ouvir Deus porque agora você está mergulhado pelo amor do Pai você está imerso pelo amor de Deus eu vou ficar um pouco em silêncio porque eu vou esperar vocês perguntar depois eu quero ouvir a resposta que eu quero Amém. Amém. Deus está curando muitas pessoas. Eu perguntei para Ele se tinha alguma coisa para dizer para vocês. E Ele me disse assim, Eu estou curando há muitos nesse momento do complexo de orfandade. Muitos estão sendo libertos de bastardia. Porque o amor de Deus está tocando vocês. A presença dEle está tocando vocês. Existe uma liberação do céu. Aleluia. Amém. 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 com medo de faltar. Deus está dizendo assim, descanse o coração. Confia nele. Confia. E tenha ele como pai. A promessa de Deus nunca falha. Ele supre as suas necessidades. Amém, amados? Quem conseguiu fazer? Quem conseguiu ouvir a voz de Deus? Eu sei que o tempo foi curto, né, amados? Normalmente, quando a pessoa não tem experiência, demora mais. Mas teve alguém que conseguiu ouvir ele? Nós podemos marcar um dia e fazer uma live só para isso, né? Aí a gente deixa o tempo estendido. Por que eu estou fazendo isso? O meu propósito é levar vocês ao relacionamento. É levar vocês a ouvir a voz de Deus. Edna Castro. Identidade de filho. É muito importante. Pastora Edna. Shirley Rosa. Amém. Teve alguém que conseguiu ouvir Deus? Teve resposta? Eu acho que foram arrebatados. Alessandra Medeiros. Só suspiro e choro. Muito bom. Obrigada, apóstola, por ensinar. Sinal que foi tocada aí, né, amada, pela presença de Deus. Luzinete da Silva. Mas continua fazendo, tá, amada? Continua praticando isso. Aqui também tem um pouco de apreensão, né? Porque vocês estão me ouvindo. O ambiente não está próprio. Sérgio Capaverde. Paz do Senhor. Muito bom. Estou sentindo muito bem. Márcia Ferreira. Apóstola. Eu chorei muito. É o contato dos filhos com o pai. Itadeu. Eu ouço, mas não sempre. Olívia Matildo. Muito choro. É os filhos descobrindo o caminho do relacionamento. A Valdirene. Ainda não. Mas persevera, tá? Persevera. Xalão, xalão, irmã Joana. Quando você vai para o relacionamento mesmo com o pai, não precisa palavras. Porque vai ser uma comunicação de espírito para espírito. É, Ederson Ju. Muito forte a presença do pai. É nesses momentos de relacionamento que você mais sente a presença dele. É a presença misturada com o poder. Quando nós estamos no fogo, é fogo, 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 fogo. Mas quando você vai para o relacionamento, é presença. É presença. Quero ler o que vocês estão escrevendo ali. Karen, eu queria sentir mais do amor do pai em mim. Sentir, aquecer um pouco as mãos, o rosto e chorei. Foram tocados pela presença. Muito forte a presença do pai. Fabiana. Muita paz e eletricidade. Pó de ouro e prata. Edna Castro. Quero ser arrebatada. Teve alguém aqui que acho que viajou. Deixa eu ver. Chile Rosa. Eu fui num lugar que eu passei um riacho, água corrente. Depois um lugar cheio de flores. Campestre. Este lugar de muita paz. A Chile foi até conseguir passar para o outro lado. Amados, nem sempre a pessoa consegue da primeira vez. O fato é que você precisa tirar. Uma coisa que o pai disse para mim assim. Pelo menos uma hora por dia. Você precisa ficar em comunhão com ele. Eu passei por todas as fases. Teve um período que eu ia para o quarto. Eu só falava, falava, falava. E entrei num estado de que Deus não me dava resposta. Só que, na verdade, eu não deixava Deus falar. E ele foi me conduzindo até que ele me colocou em silêncio. E foi aí, depois de um longo tempo de silêncio, que eu comecei a ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que, numa necessidade, por não ouvir Deus e Deus precisa se comunicar com elas. Então, Deus usa outros setores. Por exemplo, quando você está começando o relacionamento com o pai. Comigo aconteceu no início. Deu estar falando em línguas. Deu estar falando em línguas. E Deus tomar minha própria boca para falar comigo. Mas por que Deus usava esse meio? Porque eu não ouvia ele. Aí, depois que eu comecei a ouvir Deus, um dia eu perguntei para o pai. Pai, por que o senhor não falou mais comigo daquele jeito que era bom? Porque aí não tinha como não entender. De dar as línguas e dar a interpretação para mim mesmo. E falar em voz audível pela minha boca. Ele disse assim para mim. Filha, eu usava esse meio porque você não me ouvia de outro jeito. Agora você já entendeu o caminho do relacionamento. Não tem mais necessidade. Quanto mais perto de Deus você estiver, a comunicação vai se tornar de espírito para espírito. Apóstola, qual é a comunicação de espírito para espírito? É uma comunicação por sentimentos. Por testemunho interior. É uma comunicação telepática. Não é uma comunicação com voz. O espírito, ele só comunica a voz quando é para falar com o ser humano. Quando você está, por exemplo, arrebatado no mundo espiritual, que você encontra um outro ser lá, não existe fala. Olhou, já entende. Pensou, já acontece. Quem foi arrebatado aqui sabe do que eu estou falando. Você está lá no mundo espiritual, de repente você vê um anjo. Existe uma comunicação espiritual. Apenas de olhar, já sabe. Sem palavras. Eu diria que quanto mais perto do Pai nós estivermos, mais baixa será a voz de Deus, porém mais audível. Por exemplo, você tem um filho. Você tem um filho. E o teu filho está longe de você. Você vai dar um grito. Filho, vem aqui. Certo? Agora, se o teu filho estiver junto com você, você não vai precisar gritar para o teu filho. E, entre nós, seres humanos, pessoas que se conhecem, conseguem trocar informação pelo olhar. Tem pessoas que um olhou para o outro, já sabe. O meu pai era assim. O meu pai olhava para nós, a gente já sabia, a gente já entendia o recado. E no reino espiritual também é assim. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, o entendimento para com Ele vai ser mais fácil. O do Rocha, precisamos marcar uma live sobre o Ministério dos Anjos, tendo um livro quase pronto. Deus seja louvado. É muito bom esse entendimento de comunicação com os anjos, o Ministério dos Anjos, é algo que a igreja está aprendendo a usufruir. Até mesmo as movimentações, o serviço deles entre nós, existe aí um trabalhar extenso. É muito bom. Vamos esperar aí o livro, o Profeta Aldo. Esperar essa relíquia aí, então. Estava com dificuldade de saber o que fazer na quietude da comunhão sem palavras. Primeiro você conhece o teu Espírito, que é o autoconhecimento, e o relacionamento com o pai e com o filho acontece através do teu Espírito. Tenho um livro. Ah, tá. Então podemos marcar, de repente, uma hora aí, Profeta, para estar junto conosco aí, apresentando o seu livro também, né? Trazendo informações aí sobre o Ministério dos Anjos, é muito importante esse Ministério maravilhoso. mandando mensagem aí no PV, aí vamos combinar uma live para falar sobre o Ministério dos Anjos. Amém, queridos? Obrigado pela sua presença aqui conosco. É uma alegria poder receber você aqui nesse ambiente. Obrigado por você estar aí manifestando o Reino de Deus juntamente conosco. O que você aprendeu hoje, coloque em prática. Busque o relacionamento com o Espírito Santo, busque o relacionamento com o Papai, e você vai ter todas as respostas que você necessitar. quando você tiver tudo já encaminhado, todos os dias antes de você levantar, você pergunta a direção de Deus para aquele dia. Alessandra Medeiros, por que respiramos tão profundo, puxando o ar tão forte na presença? É tipo... Não consegui ler ali. Ah, sim. Existem momentos, amada, que o Espírito Santo nos leva a fazer esse tipo de respiração. Não é sempre. Eu também tenho isso. Tem momentos que a gente está na presença de Deus que há uma respiração bem forte. talvez um trabalhar do próprio Espírito dentro de nós. Amém? Fiquem na paz. Vanderlei Oliveira, a bênção de Deus sobre a tua vida, tá? Sonhos desse tipo aí são liberações, uma vida abundante, prosperidade. Recebe em nome de Jesus. Deus está dando acesso aos frutos celestiais aí. Amém? Fiquem na paz. Tenham todos uma boa noite. Vamos esperar aí o contato do profeta Aldo.